e a operação com pacífico é esse eu prevoava o pacífico contra nossa tô todo arrepiado mano o meu tá aparecendo um filme aqui velho eu tô vendo a tela o cara sabe o que é isso olha o whatsapp não tem nada no whatsapp o trident foi com tudo e completou a missão e acabou me resgatando logo depois bem droga os nazis da tachávamos podiam esconder todos os segredos mas eu não saí da prova deles eu não saí do nada a desinformação que ela leva quem falou isso qual é a coisa eu tinha certeza pera vocês falaram que vocês eram bom no jogo velho mas eu sei jogar aí ó não é assim confirma então vou carregar vocês tudo isso daqui já avisa porque daí eu já nem compro porque quando você coloca para colocar a vanguard pede para você comprar velho obtendo o tamanho dessa arma eu loguei parece nossa mas parece que eu loguei na conta errada velho porque eu tinha um tanto de amigo não é que vocês um resetou e reseta o nível reseta nível reseta vocês um resetou sim calma aí velho vou ter que mudar umas coisas aqui tô errado chat se assistiu reseta reseta o nível não é reseta 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 beleza sua resolução é como 1280 por 960 né aham 120 por 1080 eu viro 920 ou 720 é HD 1920 1920 por 1080 ah então beleza mano eu tô no filme tem como eu colar esse filme aqui não tem aperta segurado na tela o mouse aperta percebi aqui obrigado v5 o seu tá ligado ou desligado? desligado ligado v5 ligado? tá doido agora tá travando mano eu vou deixar essas paradas tudo baixas aqui porque eu acho que para ser pro player não pode colocar muito boas essas coisas aqui não então quanto mais foi o jogo ah esse aqui royale vanguard eu acho que é esse aqui pô mano é o royale todo mundo tá falando para jogar o royale é então ele não precisa comprar não pô chegou o passo de batalha novo também velho peraí que tá abaixando peraí que eu estou acertando um jogo sem querer não quero volta esse porraço de batalha inativo operadores mano eu acho que se a gente gemar a gente começa a parecer que joga melhor não calma aí não calma aí mano quanto mais bonita a arma mais confiante você joga mas é tipo pituit? sim passo de batalha ativado meu que? passo ativado vambora então peraí que eu vou... nossa peraí que resolução de sombras no mapa que isso aqui isso aqui vai por muito baixo mano tem algumas coisas que eu lembro que tem que tipo assim saber configurar porque puxa muito mano a gente puxa muito a gente precisa de lançar uma parada aqui pronto música beleza 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 tudo mano tá perfeito bora nossa eu tô desbloqueando umas coisas aqui certeza pera controle como mudar as teclas? não não deve ter como então sentei na coisa gigante tá é calcidote qual que é aqui biru? pacifique mano é o warzone aí quando você entrar dentro vai ter conflito em caldeira e roer em área de vanguard mano eu ganhei muita coisa eu acho véi galera você tá vindo eu quero usar isso aqui é isso aqui? hum? mano eu acho que é isso aqui véi que eu tô mostrando na tela aqui mano esse passo de batalha tá bonito véi tá lindo mano ó uma pegada mais jogada pro inverno né? sim pra Wade Jackson cada momento é uma chance de vencer a luta de se superar de salvar o dia é porque o inverno tá chegando né Victor? é? não mas nós tô no verão véi é é porque o jogo não é brasileiro uuuuh uuuuh nunca pergunte no Wade o que ele vai fazer porque ele já vai tá em ação o love love não dá que isso aqui mano mano a cada negócio que você clicar em cima tá uma parada nova véi mano não era esse aqui não falaram que não era esse aqui albara ó presta atenção vai tá lá na tela certo? primeiro aí cê entra Kalfi Dutt, Warzone e Pasquista aham certo? aí no esquerdo aqui vai ter Royale de Vanguard exatamente eu tô aqui só pra adicionar bora adicionem que eu vou carregar aqui qual é seu nome? albara G-O-D maiúsculo não tem que botar a hashtag tá ah pera nossa tem um registro assim as minhas armas não minha arma é muito forte a existência nunca morre enquanto existia seres de imigrança os superfaventes vão dar um dia o espaço de batalha tá lindo mano que isso velho mano o meu fp está só 30 parece que cada boneco tem uma história você é o caçador é isso mesmo é isso mesmo mano o meu fp está parecendo que só tá gravado em 60 cê lembrou de que atira e isso vira? lembro sim albarinha só um momento que desprez mamãe taxa de quadros desejada na redução dinâmica apresenta é isso 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 tá vou embora tô pronto mano eu quero ver armas armamento cartel personalização nossa tem como ter operadores calma a gente eu acho que a gente tem que escolher já que cada um vai querer usar mano não isso não tem nada a ver não não tem nada a ver? isso aí é a skin só eu acho é a skin do personagem mas tem um negócio aqui que tá bonitinho nossa a minha bonequinha é muito linda muito linda vamos sentir um pro player véi quem é Tony Boy? code points mano mano eu tenho eu tenho uns code points aqui pra resgatar depois eu vou lançar esse aqui também tá mas é esse aqui que a gente tem que jogar será véi? vai ali vanguard vanguard né só que a gente precisa selecionar aguenta coração eu acho que eu tô no errado talvez mano você tá nesse também? não você tá no vanguard né multijogador, campanha ou zumbi? ó não joga no calcador de Warzone é Warzone Warzone eu tô ah jogar no Warzone mano eu acho que era no vanguard ali hein ó vê ó você vai tirar a sua dúvida agora tem esse aí certo? eu consegui tirar a dúvida realmente crachou tudo tá beleza ah mas eu acho que é porque tinha que fechar de um e voltar pro outro talvez? não sei qual que é o seu nick Albara? já fala aí já pra mano Albara Albara G OD maiúsculo God hashtag hashtag vinte sete nove vinte e seis sete o meu é coringa só mano cara tu não tem hashtag não? não por que que eu tenho hashtag? um milhão de hashtag não é pouca tô entrando na sessão tá bonito hein mano tá enviei o meu SMZ velho Albara não achei o seu qual que é o maiúsculo minúsculo? pera você tá adicionando por onde? mano essa hora é a hora que a gente podia pegar umas dicas com o The Darkness né velho The Darkness tem um gráfico desse jogo aqui nossa ele é pior que ele mesmo monstro será que o seu PC roda isso? por que né? é aquela coisa né mira me fala o seu entra dentro do Airzone e me fala o seu que você tá indo no lugar errado que eu sei ó Albara é o seguinte o meu é C M vai falando maiúsculo tudo maiúsculo CMZ maiúsculo Hashtag 9391743 CMZ maiúsculo Hashtag 9391743 743 Boa Albara aceitada Albara Coringa qual que é o seu nome dentro do Airzone? dentro do Airzone? hum não sei velho Coringa Coringa Hashtag 980 pera Coringa Hashtag 980 pera 0 7972 7972 vê se vai aí foi? como que tá seu nome? Albara Coringa é tudo maiúsculo é Serol ou Coveiro? acho que Coringa é tudo maiúsculo não é? é cara mano pior que não tá aparecendo aqui 880 caralho aqui ó agora eu tô online talvez pode ser que agora dê pode ser hum seu nome é Marcão? ou Juni Bolinha? pera vou tentar de novo Coringa maiúsculo Hashtag não aqui tá tudo aqui tá tudo aqui tá tudo né? adicione o CMZ aí irmão CMZ? isso cara pior que também não tem aqui viu pra mim ah mas mas você tá mandando o Battle Net ou direto no jogo? não cara direto no jogo deixa eu ver se eu bloqueei vocês não bloqueei velho não eu só não faria isso nossa começaram a virar pedido de amizade deixa eu mandar deixa eu mandar fala aí tá você sabe fazer? sei pode falar é dentro do jogo Albara Conta Activision né? Battle Net é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo Bota a Conta Activision então vai fala Albara Albara não A maiúsculo Albara G-O-D maiúsculo 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 O que eles tinham falado que era legal de ver É esse aqui, ó Não é Royale Vanguard? Vê aí Ou se é o Vanguard mesmo Royale de Vanguard Quartetos e conflitos de cadeira É esse, pô É esse aqui? Royale de Vanguard É esse aqui, pô Vem, vem, caralho Chama, chama a lenda Chama ele aí, Biro Você que tem ele adicionado, como é que eu vou chamar? Aqui, velho, eu tenho ele aqui, deixa eu falar Mano, eu tô começando a me spamar, velho Entrando na sessão, entre aí Olha lá, olha o Coringa Nossa, que porra é esse? É o Rambo? É o Rambo, porra Quem que é Mac e Adams? Turistar Amizade Pera, não é nenhum desses dois aqui, não? Não É nós dois aqui, pô É, aqui é nós Calma aí Quem que tá nível 3? Eu Ah, ah Que eu dei uma jogadinha Vocês tão falando dentro do jogo, eu acho Tudo bom? Ah, não, assim, eu apertei pra falar dentro do jogo Como que eu aperto pra falar dentro do jogo? V A Ah, tá É, aí, velho, velho A Royale de Vanguard Quarteto Vai, Starter e Biro Você tá no meu grupo Mas a gente tá em trio, velho Mas dá pra jogar trio aqui Trio de Royale É, o que que Starter? É o que Starter aí É o Biro Acho que é você, né, velho Ó, ó Beleza Ó Quem que tem cachorro? O Biro Eu tenho Nossa, minha bonequinha é muito linda, velho É linda mesmo Cod, obrigado por confiar em mim Eu vou me dedicar 100% a gameplay Vou mostrar por que me escolheriam Para uma gameplay de alto nível Um cara sem muita experiência Apenas com a vontade de vencer Apenas com amigos dedicados ao lado dele Prontos para mostrar pra que vieram Vamos que vamos para mais uma gameplay Coringa, obrigado por confiar em mim Como seu teammate Para mostrar que nós somos os melhores no jogo E que nós podemos mostrar um desenvolvimento altíssimo na gameplay Tá Eu gostei, velho Tipo, mostrou confiança Tá Beleza Nossa Mas é, 1 e 3, velho Pera Alguém consegue olhar a minha tela? Viro Sim Tá vendo isso aqui? Como é que eu equipe? Eu quero ficar com isso aqui, velho Nossa É em arsenal ali Arsenal Não, minto É em Aí eu já vi que já vi tudo Já vi tudo Ahn Quartel Personalização Aí tem uns bagulhos já ali Mas é em quartel Nossa Não, você não tá explodindo Isso é um Tá Ô, ô, ô Birão Parece que eu vim pra uma floresta Depois do que você me passou Eu acho que é o... Eu tô surdo, peraí Mano, eu tô... Nossa Eu tenho que passar um pouquinho só o volume do jogo Todo mundo começou já? Não Não É, aqui é lobby, tá ligado? Aqui é o at-cementinho Ah, aqui é só pra eu ver minha sense, né? Exato Só pra... Eu vi o capa Nossa, eu já percebi que eu tô com a sense Matei um já, velho Acho que a arma que eu peguei aqui não é boa não, velho Pra... Pra é o que eu quero fazer Mano, como será que é esse modo aqui? Porque... Aqui ó, é better or royale, mano Literalmente É better or royale mesmo? Ah, então deixa Matei um... É porque por ser vanguard eu achei que... Nossa, a minha mira tá muito boa Ih, tá travando Ai, travou Mano, eu preciso deixar o Riva Turner Nossa, o jogo poupou aquele cara ali, velho Tá, galera Eu sei que vocês não são muito experientes nesse jogo Então eu vou passar pra vocês a minha experiência Ah, certo Segurem o dedo Cuidado com o spray Tá? Cuidado Eu vou... Vou torcer pra que a gente mostre apenas o que a gente já sabe Caralho, nossa, é bonitaço Não, é nóis não É o cara que vai pular O operador Passar a liderança Coringa, você é o líder do esquadrão É literalmente better or royale mesmo Você é o líder do esquadrão, tá? Ai, Coringa Vamos pular aqui em arsenal aqui, fechou? Vai pular ninguém lá não Vai, pode ir, pode ir Caralho, gente Marca Vem, 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 vem Vem, vem Meu Deus do céu, time Eu tô pra trás, velho Marca Que marca Eu já tô no chão Eu já tô no chão, cara Muito cara comigo aqui Pelo amor de Deus Cuidado, não morre não Já tô vendo tudo desse jogo aqui Calma, calma Estamos chegando Cadê vocês, velho? Estamos chegando, calma Vai demorar um pouquinho Ó Cheguei É o Coringa aqui É Nossa, cheguei Tá travando Beleza, beleza Ai, caralho, tô me atirando muito já É claro, porra Tá cheio de gente ali na frente É de que eu falei Cuidado, cuidado Mas é atrás que tão me atirando Eu corri muito, eu corri muito Coringa Relaxa Era só pra, pra, pros caras Eles tão nessa casa aqui que eu tô Porque tem vagabundo rushando a gente Certeza Galera Deixa eu abrir Tô de arma Não, galera Não tem ela, gente não Por favor, velho Por favor, faz da boa Oi, Henrico Oi, Chefe Oi, Henrico A gente tá mostrando muito o que a gente sabe fazer aqui, velho Ó Tinha a cara lá na casa Tinha a cara lá na casa Tinha a cara lá na casa Matei um, matei um Amassa Matei não, tô usando, tô usando Eu só que Tô mantido Não, assim, tô zuando, velho Não, tá de brincadeira Como que usou o colete que eu tenho? Nossa, quebrei o colete, quebrei o colete lá Eu não sei o que aconteceu comigo Ah, corre Calma, gente, a gente não pode morrer Não, não, não Vem, vem comigo, coringa Meu Deus do céu, eu tô louco Vem, vem, vem Pode me salvar aqui Tava rushando o carro O cara lá Matei um, matei um aqui Beleza Matei outro, matei outro Birão Birão Gente Eu matei alguém na granada Matou, 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 matou Caralho, eu sou muito bom Eu sou o mapa, velho Tava aqui o tempo inteiro Amassamos, amassamos Boa, velho Muito bom nesse jogo, velho Mas pena que o jogo, o PC tá, tá Vai precisar explodir aqui Aumenta seu cove, coriga Aumenta o meu o quê? Mais tiro Cove Que que é ove, velho? Mais tiro, mais tiro, corre, corre Cove Fove Que que é fove, porra? Campo de visão, cara Ah, eu lembro disso, meu Viu Verdade, onde que aumenta, Henrico? Onde que aumenta, Henrico? Você tem que ir nas... Vai, dá a configuração aí Pera aí, velho Antes que alguém me rushe Vou pra um cantinho aqui Configuração, tá? Tem delay, salário, pera aí Opções Tem carro chegando Opções Tem carro chegando, coriga Fala rápido, Henrico Eu não sei Vai em gráfico, gráfico Calma aí, velho Porra, sai de dentro do banheiro, velho O cara tá me rushando Tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem gulag, tem gulag Nós tem gulag, família Nós amassou Faltou o biro jogar Aí, ó Nós estamos machucados Tendo pro gulag Ah, mano O cara me amassou no gulag Apenas, velho Alguém já não volta pro gulag, né? Calma, calma, eu tenho gulag Eu tenho experiência de gulag Não, eu sou bom Eu sou do gulag Acho que é porque minha cesta alta Você que tá trocando tiro no gulag? Não, não é eu É eu Amassa Relaxa Vou tocar pedaço em você Não, não é eu Vem, sai essa briga Agora, você consegue passar a cal pra ele Volta, vamos lá Mano, por que a gente tentava tentando dar um soco pro cara? Fica até pra canar, não Ele tá chegando pra ajudar Ele tá chegando pra ajudar Ele não foi no soco, não, né? Mano Pera aí, velho Eu peguei um Eu peguei um Vou apertar 3 aqui, velho A arma sumiu E aí eu não consegui pegar ela de volta Lá, barra, esperança Lá, barra, você sabe fazer a escorregada? É o C Nossa Vai ser segurado Toma, toma aí Nossa, machucou, machucou ele, machucou ele Amassa, amara Boa, amor Nossa, mas eu tenho que pegar dinheiro agora pra reviver vocês Sim Relaxa, eu vou conseguir Era o C, velho Ai Para de mim, pra marcar um vídeo de amizade, galera Pelo amor de Deus Vocês viram fofoca? Vocês viram fofoca? Que fofoca? Fica com ela, hein O BBB, do BBB Ah, só Cara, depende Teve a expulsão hoje Teve... É, tá bom Aí, ó Nossa, o jogo tá bem liso aqui pra mim Aqui, pelo que falam A barafa Galera, marque, marque, marque Proque em conseguir dinheiro Quanto de dinheiro você tem? 200 reais, perdemos, B Não, relaxa É 4 mil pra rebomirizar É 4 mil pra nós voltar, mano E 8 pros dois Relaxa Eu tenho arma, eu tenho arma e eu tenho dinheiro, relaxa Nossa, você continuou com 200 reais A hora que você já desceu tem uns 5 minutos, velho Toma aí, mano Nossa arma Você tá pegando, anda? Não Anda, vai lá Para dar um rolê de tratura Cala a boca, caralho Mano, é aí Ó, tem dinheiro aqui, ó Tem dinheiro aqui, ó É aí que compro, mas aí Aí tem só o baú, né Nossa, tá travando Aqui é o dinheiro Nossa, conseguiu 700, hein Opa, 1.200 Tá ficando rico Mais Mano, a gente já tem que pensar em onde que nós vamos cair, velho 2.500, velho É quanto pra reviver? 4 mil, acho 4 mil Tá Que isso, Henrique? Uma moto 3 mil Será que é revivir um de cada vez? Acho que é, tá? Cara, eu acho que, tipo assim, pela confiança da equipe O Piro tá mostrando muito o que ele tem pra oferecer ainda, velho Piro, deixa eu jogar aqui Posso jogar? Vai ou vocês não querem que eu jogue? Se quiser, como é que eu fumo? Você tá jogando aí, velho Hein, Piro, por que você deve me reviver? Fala Você deve me reviver porque eu tenho uma kill e o cara tem zero Eu tenho uma, velho Dois derrubamentos e uma kill Por que eu devo te reviver? Cara, então Eu sou um capitão da equipe Eu acho que Acredito que pelo menos a confiança eu posso passar mais do que um cara que nem tem experiência Temos dinheiro, temos dinheiro pra reviver Mano, a gente não era um time, velho Ah, é, foi mal, velho Galera, a gente tem dinheiro pra reviver já? Tem sim, velho Tem, tem um Reviver lá logo Vou marcar o mercado Puta que pariu Ih, onde é que tem mercado? Aqui Marca Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Achei o ponto de socorro Achei o ponto de socorro Deslizamento, ó Tá, o deslizamento é no seu Ô, Henrico Você tem como você falar onde que é o negócio? Eu acho que é, vai, configurações gráficas Aí vai ser campo de visão Você Tá ligado? Bora, Coringa Vem fazer dinheiro pra reviver esse cara Ali, ó É, calma Abara, vou descer aí Vem, vem comigo Não tô te vendo Bota coletivo Tô te vendo Caralho, cara Olha o mapa Tô te vendo, tô te vendo Tô te vendo Cara, caiu aqui Ah, não é É eu Junta em juntar dinheiro Tá Tô conseguindo mais aqui pra reviver Essa casa aqui tem dinheiro Tem arma Pô, eu lembro que os caras tinham passado um tanto de dicas sobre pegar arma, véi E agora eu não lembro de nenhuma Isso que é um líder Tá, beleza O que a gente precisa é se juntar Tem carro Carro, carro, carro Tem carro, tem carro, tem carro Ah, os caras Não atira, não atira Não atira Matei, matei Nossa, sacanagem Matei, matei Pior que eu matei Pior que eu matei, eu acho Pega o dinheiro dele Ele tá pobre, véi Pô, esse cara foi muito seco aí Pior que eu acho que eu matei, véi Sapo, tem que Não, não, dá de sacanagem, véi Coringa, pega aqui Tô com 500 De dinheiro O que é isso, Obara? Carro que oi nós Corre Tá falando sério? Não, velho Tô só te testando Tem uma caixa aí, mano Abre as caixas, véi Você tem dinheiro? Você tem dinheiro, irmão? Eu tô com 500 aqui Dá pra risar É o que falta Beleza, cadê você? E como é que dropa? É TAB Lembrei, lembrei Pega aí Vai lá resgatar o irmão Que eu vou fazer no nosso Nosso cover aqui Ainda bem que é ele que lembra Isso que é um time Isso que é um time E posso falar? Tem uma caixa por aqui A gente é tipo a Fênix Mano, tipo assim Os caras já devem estar sabendo Da notícia que chegou Um novo time na área aí E esse time é a gente Que é isso, véi Uma caixa de churrasco? Esse é o time novo da Laude Do Valorant Do Valorant Do Valorant, tal de Nossa senhora De Quase Warzone Bora, Biru Bianco Vem Beleza Eu já vou cair na caixa de armamento Já, fio Nossa, eu tô pegando a move Aqui, ó Caixa de armamento Vem cá, chega comigo aqui Já tô full Já tô full Tô pegando a move Ele tá igualzinho Eu tô de banho Vem, vem, vem Cadê o Biru? Vem na caixa de armamento Aqui, ó Caixa de armamento Aqui é a melhor coisa Aqui, ó Como é que tu subiu? Beleza, movimentação Eu caí de paraquedas Mas tem como subir por aqui, ó Ah, tá Essa caixa de armamento aqui Minhas armas são muito boas Eu só preciso de munição Vem comigo Ué, caralho O que é essa? Como é que eu faço a caixa de armamento, véi? Qual que é a arma que vocês pegarem? É Mi 4? Mano, não tem Aqui é Vanguard As armas é diferente Então, mas tá escrito Mi 4 Aqui tem, ó Tem Dragon Noob também Mas quando você pegar Vai vir diferente, confia É verdade, verdade Ah, é? Não, então vambora, então Vambora, vambora Qual é o que tem a gata? Nossa, é a 3GV, galera Vamos tentar ganhar já que falta pouca gente Vira, não! Relaxa, eu tô no P1 Deixa eu ver, ó No G1 Nossa, eu vou aqui, ó Parece que tem alguma coisa interessante ali Galera, equipe faz um colete aí Que tá sem... Esse MZ Eu já tô com todos Garota Abaixinha Você tá movimentando Eu tô falando Eu tô treinando, véi Vão anti-inimigo ativo Ixi, vã anti-inimigo ativo na cena, hein? O que significa isso, véi? Os caras vão saber onde que a gente tá, né? Aham Mano, porra Quem que tá pilotando isso aqui? Pelo amor de Deus, véi Relaxa, tá comigo Pelo amor de Deus Tem cara aqui, tropa! Matei, matei um Não, Guilherme, você é um sacanagem Você é um sacanagem Você é um sacanagem Tô ligado, tô ligado Tô ligado O cara me xingou de luxo De luxo? Maluco Vem cá, vem pra cá, vem pra cá Seu luxo Vem pra cá Isso, vem pra cá Que verdade sacanagem, né? Ai, velho, parece que o cara morreu Ataque de dispersão inimigo Seu luxo Cuidado com a bomba Porque uma hora dessa é interessante ficar no lugar coberto Quem que foi a mula que morreu, véi? Quebrei o colete de um Tá lá na casa verde, eles Ai, que granada linda a minha casa Quebrei um, quebrei um, quebrei um Boa Tá aí, Birão, tá aí Mas, mano, não vou ruxar nele, não Ele deve ser bonzão Nós é mó ruim, véi Ah Como assim, nós é ruim, não era bom? Ele tá atrás dessa caixa de laranja aí, Birão Mentira Tá aqui, tá aqui, tá aqui Fica atrás da tenda, atrás da tenda Muito miado, muito miado Matei, matei Boa Minha bala acabou, não tô conseguindo finalizar ele É a primeira que o minha Matei Boa Tinha mais um, tinha mais um Mano Tô escutando ele Ele tá lá na casa verde, tá lá na casa verde Tem um perto, tem um perto Aqui na caixa Ah, gente Ah, mano, o filho tora muito, véi Que isso, véi Mano, a gente jogou demais Que isso, cara 26º, como jogamos demais, véi Nojo, mano, de gameplay, véi Eu apanhei, hein, véi Pô, matei dois, véi Aí, ó, ali, ó Limite personalizado de taxa de quadros Posso tirar só uma dúvida aqui com os senhores? Claro Quanto vocês estão de FPS aqui no lobby? Só Dente e trinta Eu não tô nem com, mano Puta que pariu, por que eu tô com trinta, véi? Nossa, tá bom, véi Alguém já jogou Algum V5, alguma coisa Não sei Esse tá Tá voando Tá voando, véi Já troco o título da live aí, pelo amor de Deus Insígnia de clã Vamos montar um clã, mano? Vamos Pode ser O nome bem criativo, França Mano Eu queria a roupa que eu peguei ali, mano Eu não tô achando onde que eu equipei ela, véi Mano, eu vou restaurar tudo pro padrão, véi Pra ver se volta uma FPS Não é possível, véi Progresso Militar nível 3 Estatísticas Conquistas Mano, eu tô com trinta de FPS, rapaziada Aqui me ajuda Mano O Obara puxou, véi? Ou não? Puxou Eu puxei Operadores Operadores Eu vou machucar só um pouquinho Até que se focar, hein Só pra tu lembrar de mim Deu cá, tu, cá, tu, cá Tu, cá, tu, cá Escuta, mano Tá quebrando tudo lá, do lado dele Mano, vocês viram a mensagem que eu mandei no grupo, véi? Mano Mano Que isso, véi Amanhã Amanhã eu colo pra lá Pra ver Isso é verdade É uma boa, tá? Olha Que grupo é esse? Como assim? Vou te colocar no grupo, Henrique Vai ficar em choque Simplesmente Que isso, que isso? É dois pra matar? Nossa, agora ficou bonitão o jogo, hein, mano Que grupo é esse? Vou te colocar no grupo da fofoquinha WhatsApp? Não, não A gente fez um grupo ali na MSN É, já é Filha da puta Caroto Mano Pegar essa movimentação de pular e já Dá uma arrastada Não, não, não É que eu nem mexi na minha sense, véi Ô, alguém sabe qual que é o spray set? O que você acha de fazer? É o... Você puxa o mouse com a baixa e a esquerda Esquerda? Aqui não tem spray, não, véi Não, tem jeito de ser o sonho, não Tem spray, não? Aqui não tem... Não É tipo, puxa a mínima coisa pra baixo Galera, caiu uma bomba no avião O avião vai cair A gente precisa pular Alguém tá vendo o meu boneco aí Pra ver como que eu tô diferente Alguém reparou a diferença? Sim Sim, você tá com óculos na testa Uma picareta nas costas Sim Fica reta nas costas Battle Royale Battle Royale E você já vai passar a cal já Eu vou passar a cal, deixa eu te falar A gente... A gente tem que... Não pode cair nesses lugares Tem dinheiro aí que eu achei Onde o próprio ele vai querer cair Pra ganhar mais dinheiro, correto? Sim Vamos cair no finalzinho do mapa Lá na ponta Que é onde eu acho que, tipo assim Ninguém vai querer cair, mano Só tô muito inédito, tá ligado? Será que... Mano... Tá Eu vou passar a liderança, véi Cai aqui, eu já marquei Vai, tu pula Pula, pula Para onde você marcou? Pula Aqui, ó Aqui, ó Porra, o foda da cal O nosso time é o tal do aqui, véi Que é isso? Mano, aqui não é o meio do nada, não? Não tem uma casa aqui Nós pulemos num resort, véi Mano, eu pulei no meio do nada, véi Eu é aqui, mesmo Eu consegui essa cal, véi Eu não tenho cair Ó, o cara cai neles, o cara cai neles O cara cai neles, o cara cai neles Tem mesmo, tem mesmo Como que abre aqui? Ah, dinheiro! Não tem arma não É claro, né, véi Tá escrito dinheiro Se tivesse arma, tinha Tava escrito arma Tem um Geyser ali Tem cara aí na frente Tem cara aí na frente Aqui, na frente, Coringa Puta que pariu Que merda! É, Breddy, nós tá em mais Matei, matei Tomei, tomei Dá pra me salvar aqui, galera? Não, não dá Ai, não, suas costas, suas costas Mata, mata suas costas Tá te matando no... Boa, boa Nossa, o outro cara não vai dar Não vai dar, não vai dar pra resistir Meu Deus Só um pouquinho Consegui ir pro... 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 Gulag Meio de dois minutos de gameplay, véi Que merda Será que ele não tava com a bandeira da França no nome? Será que é algum sinal? Sério que isso é roubado? Juro Pera, o Abara também tá aqui no Gulag Eu tô chegando também, tá? Cara, pegou um ônibus, desculpa Companheiro no Gulag Vou te passar a calma, Abara Pera, quem tá no Gulag? Nos três Jaca a pedra no cal Jaca a pedra, jaca a pedra Aperta o treche O meu é o scroll Passa a cal, passa a cal pra mim Passo, passo Tá, pera Vou olhar... Sua esquerda, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda Tá na sua base, na sua base Na sua base Vai entrar na casinha do Mace Pá, não sei Entra na casinha, entra na casinha Abara, tá Que porra de cal, velho Que porra de cal, velho Calma, meu irmão Pode ser pra mim, pode ser pra mim Tá, beleza Só a direita, só a direita Rushou a direita Rushando sua base na direita Vamo, Abara Minha vez de amassar o Gulag Parei no princípio de direita, amassei Boa, Birão Por que comigo os caras é bom, velho Será que é eu que sou? Muito bom Galera, se tiver alguém que representa o COD no chat Tem como vocês saírem e voltar daqui a pouquinho Só pra eu conseguir me encontrar? Mano, o Birão A gente tem que arrecadar dinheiro pra salvar esse cara, velho Nosso coach Cadê o nosso coach? Vai bem que ela aprende a fazer Mano, pera aí Vocês já estão com papo de 2.400 reais Pelo amor de Deus, velho O Birão, né? Porque eu tô pobre Já joga o dinheiro no meu peito Mano, por que eu tô com o botijão? Acionar o detonador Atira nele Lançar Caralho, tenebras O cara tá arremendado A granada que tá diferente Que isso, que isso? Tô assistindo que tem cara perto de vocês, velho Nossa, tem gai chegando Galera, eu ainda tô morto Que que é isso? Que que é um cara do céu aqui, velho Mano, isso foi diferente Olha lá, é ghost mesmo Tá agachando e sentando no Biro Olha lá, isso não é legal Caralho, Birão Nossa, o coach também é a fazer isso Pia do inferno é a tag do cara apenas, velho Pior que ele morreu cheio de dinheiro, velho Com mais você, velho É mais eu? Beleza, cadê esse pau no fundo? O que tem de cara caindo de paraquedas aí não é brincadeira É sério? Mano, meu FPS tá 25 Acho que é... Nossa Pior que eu tava assistindo uns vídeos de COD, velho E a galera não jogava Olha, eu tô jogando Não sei o que que eu tô assistindo Olha, o cara, olha, você quebrado no baró Ah, tá bom O dia que você matar esse cara aí, eu sou uma... Eu acho que eu pinei um pouco, calma Olha, pra você pegar dinheiro, velho Nossa, tá caralho Controle de incêndio, cara Calma a boca aí, porra Controle de recolho que tem Olha, olha a espécie Deixa vocês verem, o cara me grita, tá? Olha, tem um cara atirando aí, hein Tá vendo lá, o foguinho lá na frente? Não é mim, não Acabei que o seu ouvido é um lugar perfeito para suspirar baratas Relaxa Cadê boca nele Corre Calma aí, caralho O que é que faz? Cane o mapa? Ahn Bora, peraí que eu preciso reiniciar o jogo Um segundo Mano, que isso, galera 3GB restante aqui Mime Acho que a gente precisa... Rever algumas coisas que está acontecendo Alguém aqui sabe fazer zero em cabola de futebol? Mano, talvez minha sensibilidade, velho. Será que tá na sense? Tão falando por aqui que tem um pacote de graça na loja. De graça até injeção na testa. Reivindicar pacote. Pacote grátis. Olha lá. Tem mesmo. É lindo? Eu não sei o que que é isso. Pacote grátis. É um pingente pra arma, nice. Alguém sabe... Alguém sabe... Ó, 2x exp em dobro. Alguém levou a cueca do BRKK embora? Olha só, ser humano, velho. Pra falar a verdade, eu acho que ninguém achou ainda, velho. Compra um grupo aí, velho. Eu não sei o que que ele fez com essa cueca, mas não tá fácil de achar, velho. Melhorias de campo. Ô, irmão, eu tô logado de novo. Tá, acho que é um momento... Acho que é um momento pra gente... Mano, tipo assim, qual que é o melhor armamento do jogo? Só pra eu me encontrar. Fóssil. Tipo, um M4? Isso. Pô, pior que eu não tô sentindo minha sensa em 100%, velho. O que que você me mandou no WhatsApp, Henrico? Meme. Não, não era. Você viu que eu te mandei em cima dessa missa aí? Eu vi. Mas das melhores coisas, a coisa é a vida mesmo. Tá. Não é nada aqui, velho. E aí, Henrique, você vai entrar ou nem? Eu tô... Caralho, quem que é, quem que é, caralho? É você, Obírio? Não. O cara é nível 54, parece. Nunca seria tão forte assim. RAL 7 e 12. É... 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 Convida. Se você falar que você realmente é bom, nem vem pro meu lado. Mirô, convida aí. Não, porque... Você não tá online. Eu tô online, velho. Tá sim, tá sim. Junta ele que eu junto a você, ó, velho. Não, eu junto a vocês. É que eu não... Ele não me aceitou ainda. Ele tá meio desumilde. Ô, Laude Coriga. Mano, eu não sei que... Você tá desumilde, velho. Não vem falar que eu não vi, não. Que eu sei bem que você viu. Peraí, não. Mano, como que tá o... MTS é você? CMZ, velho. Caralho, entra no meu grupo aqui, Obara. Junta, Obara. Junta, Obara aí. O Obara tá aqui. Junta, Nele. Vai. Tanto de capa que o Noguro tá subindo. Você tá chegando já, Henrico? Vai mais uma. Chegando já. Eu não consigo te acionar. Tá, relaxa. Henrico, nós vai agora ou depois? Ó, 1,1 giga. Espera aí, espera aí, espera aí. Mano, tem alguma coisa que tá ativada e tá limitada mesmo? Tá, já tá. Já tá, ó. Mano, pelo amor de Deus. Como é que eu faço pra adicionar o biro? Mano, ó, vai o seguinte, vai ali, ó. Solicitação de amizade, eu vou excluir alguns. Não, faz o seguinte, ó. Ó, ó. O que que o Arthur tá colando aqui? Vai, eu recusei um tanto, velho, parece. Pode mandar. Pode mandar agora. Pode mandar. Ó, deixa eu... É... Enviar solicitação de amizade. Arthur, desculpa, velho. Arthur, não é turmal. Mano, eu te enviei já. Vai, vai, malvadão. Faz assim, ó. Tá vendo ali em cima que tem 3 barra 20? Sim, sim, eu tô nisso, velho. Clica ali, aí vai em grupo, aí vai no meu nome, botão direito, enviar solicitação de amizade. Enviado. Pronto. Então, pronto, ó lá. Eu vou vir aqui agora, solicitação de amizade. E nem tem seu nome pra falar com a verdade. Mano, vamos deixar o Henrico pra depois? Claro. Porque ele já tá falando que vai vir, já tem uma hora. E a gente já tá vindo nesse negócio aqui, já tá morrendo com 5 minutos. É o tempo que o Henrico vir. É o tempo que ele ganha. Henrique, seja sincero. Quanto tempo de gameplay você tem? Porque dependendo, você vai ter que carregar. Tem umas 3k de hora. Nossa, aí é melhor, gente. Não, mentira, eu tenho um, sei lá, uns dezentos lados só. Vitor, vai no multiplayer, aí você pega mais o jeito do jogo. Já jogo faz dois anos. Nossa. A gente não tá jogando no multiplayer já? A gente tá jogando no multiplayer, mas a gente tá jogando no modo Battle Royale, que a galera já deve ter mais uma experiênciazinha, né, mano? Tô sentindo que aqui a gente tá meio... Será que a gente tá deslocado? Sem contar que a galera tá falando assim... Se ele tirou o Rambo pra colocar isso, então pode ser que o Rambo seja melhor, velho. Vou até voltar pra ele. Mano, eu vou colocar um novo operador. Olha aqui, cara. Olha, esse aqui é pica. Nossa, agora eu coloquei o My Pica, mano. Que dali. Que isso, vocês tão na mesma tela que eu? Hã? Carregando? Sim. Se a tela for te carregando, sim. Calma. Meu, pô, machucado, mano. Minha festa é 60. Tem alguma coisa limitando ele, velho. É, configuração do jogo. É, opções. Aí você vai em gráfico. Aí você vai em tela. Aí vai tá ali. Limite personalizado de taxa de quadros. Aí você vai clicar... Limite... Personalizado ao invés de limitado. E aí você aumenta tudo. Não, calma aí. Nossa, velho. 150 cabeças na partida. Nós não vamos ganhar isso aqui tão cedo, mano. Falar pra você que é cabeça, hein. É cabeça, mano. Ah, acho que subiu um pouco. Foi pra 93. Melhorou, né? Melhorou? Mas tá caindo pra 25. Nossa, eu ativei alguma coisa aqui que desceu tudo, velho. Então, aí, ó. Tô com 700 FPS. A calça desse skin não é legal. Que isso, mano. Essa calça aqui é a mais legal de todas. Valeu, Isaac. Isaac de Geras. Por mais um mês de semana que tamo junto. Podia de Geras. Isaac. Isaac, você é um cara. Para, Isaac. Nossa, meu jogo tá bonito. Já vou cair. Nossa, meu jogo tá liso. Agora vocês vão ser carregados. Agora eles nem zoando, velho. É só de um FPS que eu precisava. Era só disso. Vai ter no 7 ainda, chat? Acabou de baixar, já estou... Caralho, os caras do aquecimento é muito bom, velho. E se eu falo de que eles podem dar com as lutas, nem o cara ficou partida? Vai. 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 E aí. Eu, eu... Nossa. É, galera. Eu vi pela tela do inimigo aqui que eu tô um pouco parado atirando, velho. Chega de treino. Chegou a hora de encarar os inimigos. Quase nada. Quase nada. Vamos! Vamos! Olha só isso. Dá um cult pra mim, por favor. O quê? Vou ser o quê? Um cult. Nossa. Eu sou um cult. Vem comigo. Passa o líder. Não, mas ainda não dá. Agora eu tô bonitaço. Nossa, eu tô ridículo. O que é o êxodo do Assassin's Creed? CMZ é o líder. Passa o líder. Passei. Coringa é o líder. Beleza, passei o líder. Agora eu gosto de todo mundo. O Bava Tati piscou a brinda. Foi muito legal, velho. Relaxa. Foi só um erro. Erro de calcão. Você vai ter que marcar, tá, Obara? Nós vai cair aqui, ó. Aqui. Tá vendo o meu mark? Tô vendo. Tô, sim. Beleza. Quando eu piscou, quando eu falo, pula, pula. Dá, pula. Pula, pula já. Pula já. Vai abrindo paraquedas que é melhor. Tem aquela barra de paraquedas aqui também. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Tô, tô no tiro no ar. Tô, tô no tiro no ar. Dá pra trocar tiro no ar. Dá pra trocar tiro no ar. Não vou tentar muita coisa assim, não. É diferente, não. Meu Deus, meu. Primeiro objetivo que é chegar no drop, galera. Eu abri o código. Esse apagou. Nossa, tô tomando muito dano. Que isso? Tô, tô no tiro no ar, caralho. Nossa, o cara quer... Vai! Soltando o inimigo por perto. Mano, tô sendo quebrado. Eu caí aqui, um pouco longe do local que eu marquei. Galera, dominei uma casa aqui que eu acho que a gente pode ficar aqui até o final do jogo. Não. Aqui é só rush, irmão. Meu time é só rush. Beleza. Tá o gente aqui comigo. Abaraão, onde você tá não tem ninguém não, né? Pode confiar, né? Não. Pode vir comigo, irmão. Pode vir. Ó, tô dando inimigo por perto. Olha pro céu aí, chapéu. Tem cara comigo! Calma, tô te ajudando. Tá na vida, tá na vida, tá na vida, tá na vida. Matei, 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 matei. Nossa, acabei dando uma assustada aqui. Por que vocês não caíram no lugar que você marcou, Abara? Ué, eu tô com... Ué, por que só você não tá aqui? Será que o errado é nós ou é você? O seu companheiro foi procurar. Vocês não caíram no lugar que você marcou. O errado é vocês dois, velho. Ué, nós dois tá juntos. Você já morreu, Birão? É lógico, rushou dois caras em mim, velho. Porque eu caí sozinho. Os engraçadinhos mudaram de opinião no ar. Não, pior que eu segui o capitão. Mas o capitão também tá meio indeciso mesmo. Eu acho que eu tô com falta... Com falta de quando eu e o capitão. Eu nem falo. Então vai, pode sumir. Beleza, a gente vai ter que resgatar o Birão. Tô com seis centrais. Relaxa, eu vou ganhar o Goulag. Beleza, escondi. Vou ganhar o Goulag, galera. Eu tô um pouco alto, velho. Abara, vem comigo. Já vou, já vou. Tô pegando colete. Se descolete, tem mais um aí? Não, tem sim. Cara, o que você tem pra mim? Só pra me aparecer assim. No momento? Nada. O seu companheiro... E aí, o Goulag? Vambora, tio. Boa, cara. Ele perdeu, o Goulag. Você é burro? Cara, você tá louco. Da cabeça eu tô caindo aqui, ó. Foi bom. Vem comigo, aqui onde que eu tô, tá safe. Tamo contigo, tamo contigo. Caralho, eu já cheguei com arma do Goulag? Tô, ó, seu cara. Que tinha bugado. Nossa, muito loot aqui pra gente, galera. Podem ficar todos à vontade aqui. Tem colete aqui também, pode pegar. Tem cara com você, tem cara com você. Só pensa num peito fedido. Foi o que eu sou dele. Ah, mano, aí é foda. Eu avisei. Ruxa nele, ruxa nele, ruxa nele. Que bricolete. É louco, parou. Até te funcionando por um foda, né? Que subiu o gai. Ele tá aqui, tá aqui. Tá nessa casa aqui, ó. Aqui, tem isso. Amassado. Tá aqui em vida, tá aqui em vida. Tem um coletinho aí, tem um coletinho aí. Eu tenho um coletinho aqui, tem aqui também. Pera aí que eu vou pegar essa arma aqui. Mano, eu aperto o eu em vez de mim. Tem cara chegando, tem cara chegando, tem cara chegando. Tem cara chegando. Credo. Tem cara chegando. Tomei, rico. Tem cara chegando. Ok? Tem mais um. Quebrei. Tem mais um na esquerda, na esquerda, time. Beitei, beitei. Pode matar. Um tiro, ele tá, um tiro, ele tá, um tiro, ele tá, um tiro. Vamos lá. Relaxa, deu tempo. Caralho, caralho. Vem pra caixa, vem pra caixa, champi. Ai, galera, você me ajuda. Nossa. Nossa. Que não foi a melhor decisão. Ficar os três presos dentro de um quartinho. Agora alguém consegue me convidar pro grupo? Tem uma modalidade do jogo que é só gulag, pra eu pegar uma manha. Pra você entrar e ficar morrendo. Pra sacar o Coringa, pra sacar o Coringa, pra sacar o Coringa. Peraí, peraí, me adiciona. Ele foi pra dentro do quartinho, dentro do quartinho, dentro do quartinho. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Fica aí, caralho. Não, fica aí que ele não vai... Boa, ganhou pelo menos, é o que interessa. Vambora. Fica aí, sacanagem, velho. Fica aí, cara. O que é isso, velho? Briga, você perdeu? Claro que eu perdi, velho. O cara não deixou nem clicar, porra. Eu percebi... Ah, vamos só sair agora, irmão. Nossa, mano. Como que eu vou explicar isso depois? Quem me adiciona aí? Será que eu consigo pegar a única kill que eu fiz, fazer uns highlights diferentes? Rapaziada, alguém consegue, assim, no final da gameplay, pegar as kills, tal, e fazer um highlight, pra, tipo, apresentar no powerpoint, no final? É, tipo assim, pega aqui o hero, aqui o voltando, aqui o cortado no meio. Gulag também conta? Galera, galera, galera. Eita, eu quero jogar. Calma aí, tem que acabar aqui, meu irmão. Ah, eu não sabia. Nossa, caralho, eu dei uma espreguiçada com o que eu desmaiei. Caralho, aí é. O pior é isso, você tomar e nem saber de onde. O problema é, a profissão de editor até existe, agora o cara que faz milagres já não tem como. Calados! O cara edita, não faz milagres, cara. Você tem C4. Hein? Opa, ele tossiu, ele tossiu. Nossa, aí você vai se explodir. Que isso, velho. Que merda. Ai, só que paliu. Tirei meu colete todo. Ah, deu pra ver. Calma. O cara te cochando. Tá. Não sei, escuta aí. Ali! Ai, cara. Merda de arma. Deixa essa partida pra lá, velho. Não vamos deixar isso abalar, não. Não, beleza. Tem que jogar squad, velho. É. Squad, às vezes, a gente tem mais chance de montar uma estratégia, talvez. Tem que jogar. Qual que é pra adicionar aqui? Fala uma conta aí pra adicionar aqui. Mano, galera, no chat só vale dica boa agora, beleza? Porque eu preciso de umas dicas boas. Qual que é a conta aqui pra eu fazer adicionamento? O adicionamento? Al Baragode com a maiúscula e gás. Cara, porque você não fala sua conta, velho. Porque eu tô na tela de opção caldeira. Eu também tô nessa opção caldeira. Eu também tô na operação caldeira. O PC é bom, hein, galera? É, a operação, não precisa... Nossa! Al Baragode. O que o chat tá falando? Tá aparecendo isso aqui pra galera, mas tá vazando a galera aqui. Tá vazando um chatzinho ali, ó. Garangueja. Garangueja. Caralho, maluco. Tem 400k de ponto. Aí, é brincada. Tá até o James aparecendo aí. Notificação. James, chateira, NSCity. Aí, ó. Pode me chamar já. Aliás, vou me juntar a vocês. Como é que é o nome do grupo? Como é que aconteceu o nome? Coloca aí. CMZ hashtag. 9391743. Peraí, você tentou falar rápido pra ninguém pegar? CMZ hashtag. Deu na cara, velho. Não queria nem falar isso. Hashtag 9391743. Mano, tinha um negócio de sobreponhação de Discord aqui. Alguém sabe onde que é? Vou te ensinar uma vez. Só que eu tenho medo de vazar alguma coisa. Convidou eu? Onde que é? Mano. Shift aspas. Duvido. Não vou apertar e nem fudendo. Aperta, aperta, aperta. Aperta, aperta. Aperta, aperta. Minha GPU tá a 90 graus. Shift aspas? Isso. Shift aspas. Tá, abriu o... Me deu aí, Biro. Me deu aí, Biro. O discórdio. Eu já convidei, porra. Aí você vai ali em, tipo... Tem, tipo... Como é que é o nome daquela porrinha ali? Tipo um grampinho, tá vendo? Não. Tipo, tem o bate-papo um. E tem um grampinho em cima aí, ó. Onde fica o nosso nomezinho, na direita. Tem um grampinho. Ocultar janela no jogo. Boa. Aí, ó. Amassou. Só isso. Neymar, Neymar. Tá, então eu vou dar o meu jogo. E é fácil assim. Ó, o Bara vai chegar pra resenha. Tô chegando. Mas você acha que você chega por hoje ainda? Chego. Isso é interessante. Esse ano tem... Esse ano tem... Esse ano tem... Vé, ainda tá sobrepondo do nada, véi. Esse ano tem a Olimpíada de Inverno? Ué, aí. Ué. Ainda tá sobrepondo da coisa, velho. Shift aspas de novo. Nossa, meu jogo tá absurdamente ridículo de feio. Você tem aqui em configurações de usuário, ali embaixo. Daí você vai em... Cadê aqui? Sobreposição. Sobreposição de jogo. E aí ali, ativar a sobreposição de jogo, você desativa. Você fez isso? Calma, vou de novo na sua call. Configurações. Espera aqui. Daí. Por incrível que pareça, a conversa com o Birão tá aparecendo aqui. Tá tudo meio nada a ver, velho. É, então. Neymar, Neymar. Opções. Opções. Daí você vai ali, ó. Sobreposição de jogo, lá embaixo. Tá vendo? Não. É em teclado e mouse, interface? Não. Vai lá embaixo, ó. Acessibilidade? Mano, é configuração. É ali, ó. Configuração de atividade. Mano, a tela do Birão... Embaixo de acessibilidade. Embaixo de acessibilidade. Daí tem voz e vídeo, texto e imagens, notificações. Tá vendo? Velho, a tela do Birão o quê? Atalhos do teclado e diâmetro. A configuração de uma moda streamer avançada e status de atividade sobre oposição de jogo. Tá vendo? Mas que saco isso daqui, velho. Tô vendo a conversa do Biro aqui, mano. Mano, faz tela no Discord pra eu te ajudar. Peraí, mano. Acho que agora vai. Parece que deu. Beleza. Cara, você não sabe fazer nada. Opções. Peraí que eu tô batendo a cabeça na mesa aqui pra ver se funciona essa merda. Opções. Fala de novo. Lá embaixo, sobreposição de jogo. Sobreposição de jogo. Pior que o meu não tem isso, velho. Como não, mano? Faz tela. Transmite tela. Não consigo. Transmite tela. Transmite tela. Eu vou transmitir tela aí pra você, então. Compartilhe sua tela. Tela. Eu não consigo. Olha. Que ódio, cara. Ó. Não é aí, cara. É no Discord, mano. Meu Deus. Caralho, mas você falou o tempo inteiro que era aqui, velho. Caralho. Nossa, cara. Eu tô falando que era no Discord. Vai no Discord. Sobreposição. Lá do lado do seu nome. Lá do lado do seu nome. Sabe do lado do seu nome? Editar perfil de usuário aqui? Você vai em configurações de usuário. Ali, ó. Do lado do seu nome. Perfil do usuário, no caso. Ali, é. Daí você vai lá embaixo. Sobreposição de jogo. Tá vendo? Não tem pra mim. A sua partida. Não é possível, cara. Eu tô esperando. Mano, olha só. É minha conta. Configurações de usuário. Minha conta. Aí, lá embaixo. Você tá falando notificações, essas coisas assim? É. Não tô vendo ainda. Mano, peraí, ó. Faz o seguinte. Mano, compartilha a tela inteira. Mano, por que que você tá vendo seu Discord? Aí você vai fazer o seguinte. Sobreposição de jogo. Achei, velho. Porra, por que que você... Desativa. Agora desativa. Ali, ó. Ativar-se. Desativa. Desativei, porra. Era muito simples. Era só isso. Tem pra ter. Galera, acho a partida. Parar de transmitir. Aí, ó. Pronto. Galera, acho a partida. Ó, 90 FPS aqui no lobby, hein? Que medo. Não, que lobby. A gente já tá aqui matando o cara, fô. Vambora. Gameplay, câmera fechada. Rodando, liso. Inimigo entrando na O. Mano, tô achando que tá tendo boost, galera. Tô achando. Quem somos nós pra julgar, mas eu tô achando. Que eu vou botar nessa novinha, tô charredo. Qualquer coisa, por favor, é de boost. Mano, sabe o que é triste? Nossos lobby, nós morre pros caras, tipo, level 17, level 10. Adoro seu level, cara. Nossa, matei um cara que bonitassa, velho. Um pouco só, mas de gasto, tudo bem. Muda a Khan, coloca a Khan no mapa. Vocês não querem ver o mapa, não? Beleza, cara. Anti-Ghost. Ah, ai. Mas não sei se precisa de tudo isso. Cara, como a gente não passou de 26º até agora, eu acho que precisa, sim. Certo, não, é verdade. Pior que o jogo tá bonitão, né? Nossa, aqui ele tá alto, deixa eu abaixar um pouco. Vamos apertar a F10. Parece que eu tô tendo um avião da vida real, mano. Agora nós matamos, por favor. Quem vai ganhar, hein? Aperta a F10, galera. F10? Pra quê? Aperta. Não. Pode apertar. Caralho, o cara não confia em mim pra nada. Nunca, mano. A última vez que você mandou apertar alguma coisa, eu tive que dropar a minha arma. Com toda a minha economia. Tá, desculpa. Aperta aí, rapidão. Powerplant. Powerplant. Marca, caralho. Eu marquei, já marquei. Não, eu não vi. Ah, eu vi já. Lá da direita, ó. Tô achando que ele vai ser muito próximo de todo mundo. Relaxou, novinha. Popular. Tô achando que aqui vai ser o quebra-pau, mas não vai. Não vai, não vai. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! Escutaram, galera? Estou dando o inimigo por perto. Fudeu, novinho. Galera, eu tô chegando aí, véi. Não, mano. Você tá pedindo de que, véi? Todo mundo chegou aí, você não chegou. Por quê? Porque o meu paraquedas, ele tá com defeito, parece, véi. Tem que ver com o fabricante depois. Mano, eu tô sendo caçado. Preciso de ajuda. Tô com você, ó, velho. Nossa, agora passa a segurança, hein? Agora eu gostei. Cara, aqui, cara, quem é rico? Na vida. Tá bem? Eu bem, eu bem. Fiquei direto, direto. Era uma mulherzinha? Era, era. Fiquei lá na frente. Lá pro S. Beleza. Coringa, cadê você, velho? Mano, tô tentando lotear com todas as minhas habilidades aqui, mas, tipo, não tô conseguindo enxergar. Quais habilidades? As minhas. Todas. Ferram, então. Só que ele tá motivando ele, viu? Bant inimigo ativo. Bant inimigo ativo. Bant inimigo ativo. Bant inimigo ativo. Vai ser escovita. Tem cara aqui! Cara comigo, eu derrubbei. Atenecei. Mano, mira a cabeça aí pra bater os caras mais rápido, tá? Supervisar. Aqui tem isso. Eu acho que todo jogo tem, talvez. Tá bom, mano. Tá bom, beleza. Não tem cabavega ignorante, cara. Não, mano. Tô tentando ajudar, mano. Tem mais cara aqui, mano. Eu sei. Tem mais cara aqui. Vem pra cima. Pois isso. Foi você, Léo de Coringa? Foi eu, foi eu, foi eu. Acho que eu matei. Tô me sentindo no Scooby-Doo, mano. Que? Mano, não faz isso, velho. Tem ali na frente, ali, ó. No 285. Marca? Marca pra mim? Não sei fazer isso. Aqui, ó. Retiro do colete dele. Fiz a gaia. Tá fazendo? Sim, sim, tô. Fui sério. Tá linda, tá me rindo aqui, ó. Meu marco. Meu boneco não cai. Meu boneco não cai. Galera. Tá tudo bem? Nossa, esse homem Henrique se fudeu. Ai, Henrique. Meu Deus, fez a maior propaganda que você era bom, velho. Mano, mano, mano. Como é possível isso? O cara me deu um tiro. Tipo, começou a sair gás. Eu tô deitado aqui, galera. Os caras vão me ruxar. Tão me ruxando, tão me ruxando. Tá em cima do meu corpo aqui, ó. Eu tô rindo gulag, hein? Coringa, me ajuda, Coringa. Pelo amor de Deus, velho. Tem cara aqui, ó. Mano, eu tô com uma merda de uma arma aqui. Tipo, eu tenho certeza que ela é boa. Mas eu sou muito ruim pra usar ela. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Tem cara aqui. Me ajuda. Me ajuda, Coringa. Mirei na cabeça e não matei. Ó como é que é. É porque não é só mirar. Tem que acertar também. Nossa, lá. Pior que ele só me deu um tiro na perna, velho. Na moral. Virão, quer cal? Pior. Por favor, por favor. Pera aí. Beleza. Pode ir. Ele foi pra sua direita. Sua direita. Sua direita. Fica de olho, soldado. É a sua vez. Esquerda, 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 esquerda. Negócio vermelho, negócio vermelho. Não, ele entrou pra dentro, negocinho aí, na sua frente, na sua frente, na sua frente. Fez a C4 e errou a C4. Ó uma facada na cara. Matou ele na faca? Vixe. Aham, aham. Cara de só coronhada na boca. Mano, eu acho que é porque eu tô atirando. Ah, o chat mandou a boa aqui, velho. Eu tô atirando. Cadê você, Albarra? Você morreu? Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Pega você no mapa que eu não tô te achando. Eu tô no Gulag. Ah, tá. Você vai voltar pra linha de frente. Mano, onde a gente pode cair, ó? Mano. Mano, a gente pode escolher onde a gente vai querer cair, tá ligado? Não, vou cair aqui no laranja. Tá, vou cair com você aí. Escuta aí, escuta aí. Tem cara que spa, tem cara que spa. Tem cara dentro do galpão maior, eu acho. Nossa, vante inimigo ativo. Ah, entendi. Você quer caramba do Gulag. Mano, eu tô com uma arma aqui que eu não sei se ela é boa não, velho. Mano, tem cara aqui nesse galpão grandão mesmo. Tem, tá onde? Tem. Mano, é aqui dentro. Tô certo que eu tenho que quebrar os vidros só. É, porque é bem pequeno aí, Biru. A gente suave, acho. Tá, é que eu não vou saber te dar exatamente onde ele tá. Coringa, tem colete aí, Coringa? Tem, tem. Ó, tem cara lá, ó. Me dá aí, Victor. Me dá aí, Victor. Usei. Drogo. Calma. Como que é que dropa mesmo? Tá aberto, né? É. Tem cara lá, mano, lá pro O. Naquelas tendinhas, tá ligado? E não é pouco o cara, não. É muito cara. Vem, Victor, vem, Victor. Calma, vamos... O que que vocês acham da gente pegar um lugar e simplesmente se esconder lá? Olha lá, o cara lá, olha lá. Tem um tiro. É, acho que é foda. Pera, eu tô mexendo as costas? Aqui, Biru, aqui. O cara lá, olha lá, olha lá. Olha lá, você tá com um tiro. Sai, porra. A Biru! A gente já tinha lenda. Eu fui amassado. Biru, a gente dá pra colete pra mim, por favor. Rápido, rápido, Biru, rápido, Biru. Cadê ele? É, o Coringa. É eu, é eu. Além do galpão lá, não tá? Não sei agora. Ó, tinha cara ali pra aquelas trincheirinhas ali do... Ai, caralho! Lá das costas lá, do 70. Esconde aí, galera. Cuidado, já vem nessas costas lá, da cachoeira. Tá vendo? Na escada ali, ó. 70. Tô vendo. Nossa, tá com o cara, me tacou fogo! Vitor, cadê você? A gente precisa de ajuda, precisa de colete. Mano, eu preciso de... Eu tenho de... Nossa, eu tô cego. Quebrei um cara aí, quebrei. Mano, tem cara em todos os lugares possíveis. Gente, a gente ruxou agora. Eu tô aqui, matei. Matei. Galera, eu vou ao banheiro, gente. Da colete, eu preciso de colete, vocês estão roubando tudo, meu! Não, peguei nada. Coringa! Meu Deus, esse cara quer tudo, velho! Toma essa porra desse colete, que toma 5 de uma vez pra você usar tudo aí, velho! Isso, eu tô sem porra, horrível! Dropei 3, dropei 3, dropei 3. Que é uma surda, velho. Boa. Viu, você precisa de colete também, pega o colete. Eu tenho mais aqui pra dropar, se quiser. Onde tem colete. Quem quiser é só falar colete, colete tá tendo, hein? Colete, colete. Tá tendo colete, hein? Olha o colete. Dropa o colete, mano. Tá, segue o meu carro agora, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, rápido, rápido, rápido. Não, porra, um caminhão, velho. Eu falo pra gente se esconder, você vai pegar um caminhão, é sério isso? Vai embora, vai embora, vai embora. Pode ir, pode ir. Pode tocar, pode tocar. Abaixa, colete, abaixa. Pode tocar, motor. Toca, motor. Muita arma aqui. Nossa, galera. Mano, tem como parar de chamar a atenção, velho? A gente tá com o caminhão, não tem como parar de chamar a atenção. Esperando tudo, hein? Pode ter cara em qualquer lugar. Atenta aí. Caralho, olha aí quem quer. Muito mato. Localização, mas jogada por semi-área. Não é fácil de achar os caras aqui, velho. Tomando tiro, tomando tiro. Acerreira, acelera! Meu Deus do céu. Pula! Fiquei pra trás, fiquei pra trás. Tomei tiro demais, velho. Pula um caminhão, pula um caminhão. Estou perdendo o terreiro, depressa! Tem alguém que tá bem na minha cola, que ele falou? Ai, ai, vi, 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 vi. Tá rushando você, Chapman. Tirei o colete. Matei. Matei, matei, matei. Matou o cara quem? Esse quem no meu marco? Matei, matei, matei. Matou não, matou não. Matei, matei, matei. Matou, confio em você, irmão. Matei, juro. É ele mesmo, ele mesmo. Nossa, mano, muita granada caindo do nada. Tem colete aqui, tem colete aqui. Pega aqui. Deixa eu pegar. Acho que eu peguei uma arma que é boa de perto. Acho isso que é triste. Calma. Mano, acho que eu tenho duas que eu vi o Highlight. Contando. Mano, pera. Cara aqui em cima, cara aqui em cima, cara aqui em cima, cara aqui em cima. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, não, Bara. É sério, é sério. Tô me zoando não. Tá. Matei, matei um, tem mais um. Eu não caio sozinho. E aí, tá em cima não? Não vejo. Mini-migo é terminado, cuidado. Achei. Acabou de passar aqui, ó. Vai, 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 vai pra cima dele, vai pra cima dele, não vai passar. Aonde? Acabou de passar aqui, ó, no 30. Tá. Tô com chego, Victor. Deve tá a casa, deve tá a casa. Mano, tô escutando o cara aqui no Galpão que não estava. Tô na casa aqui, Victor. Tô chegando aqui, velho. Diz que tem cara no Galpão lá, abrindo porta. Cantou? Aham, que a gente matou o cara lá primeiro. Mano, o cara caiu aqui, velho. Pode ter ralado. Cara, a movimentação nossa tá insana. Tá a movimentação... Tá a movimentação tudo. Tá a diferente? Você começa a pegar um conhecimento maior, né, velho? Só que eu vou ficando um pouco tonto também, velho. Porque eu acho que quanto mais eu tento exigir da minha movimentação, mais eu posso... Irmão, é que você não viu a tela dos caras ainda, dos pró. Né? É a loucura. Mano, se pá que eu preciso de um rifle a mais longa distância, então eu sou expertinho. Eu também acho. Ó, quando vocês forem atirar, tenta encostar, tipo, numa parede, tá ligado? Pode tirar sem recói. Sem recói nenhum, velho. Muito bom. E essa entrega de arma pesada aí? Não, 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 deixa pra lá, velho. Tá. Não, eu não aceito, pelo menos, então. Vambora. Aqui na frente! Cara, aqui! Matei! Não, matei não! Tá no cabelo, na vida. Vou pular por aqui. Tá na frente? Aí na frente, ó, bora. Nossa, morri! Matei, matei. Me revive, por favor! Não, deixa comigo. Caralho, olha a arma desses caras, pô. Eu acho que tem paraqueras por aqui, paraqueras por aqui. Tá louco? Pega em cima da casa. Derrubei colete, matei o colete. Matei o colete. Matei o colete. Mas ele tá em cima de nós, ele tá em cima de nós, literal. Tá meado. Cadê ele? Caralho, o cara é o Bolt. Vé, miro. Agora, eu juro. Não, merda. Puta de sacanagem, outra. Ele pode estar correndo ainda, velho. Então, ele marotou para matar um de cada vez. Mano, cuidado. Não vai sozinho. Tá dentro da casa, dentro da casa. Derrubei, derrubei. Tem mais, tem mais, tem mais. Tô contigo, tô contigo. Finalizei, mas tem mais um. Não caiu direto. Tô cercando um lugar que ele não consegue correr, velho. Pô, ele passou no Gulag, o amigo dele. Nossa, nós tá muito avançado. Ó, quando vocês podem atirar de praia, atira sem mirar. Já peguei esse feeling também. Sim. Usa a placa, chefinho. Usa a placa. Olha o aperto. O seu companheiro foi marcado como... Puta que pariu, sou um animal. O que você fez? Me marquei como um alvo. Isso aí, velho. É assim que treina. Chama os outros para chinchar. Time, vamos se posicionar, velho. Calma aí, vamos. Fica aí, todo mundo. Fica aí, todo mundo. Tô tomando taca. Matei, matei. Vem, me ajuda, me ajuda. Tô tomando taca nesse jogo. Cara, ainda bem que eu tenho um Beiro, mano. Na moral. Porra, eu tô aqui também, velho. Aqui, ó. Cheguei. Tomei tiro, tomei tiro, tomei tiro. Tem placa aqui, ó. Tem placa aqui no quartinho. Não, não se esconde. Rila a placa, rila a placa, você. Tem placa dentro do quartinho ali, se precisar. Desce aqui, ó. Vem cá, vem cá, chefe. Não, tem placa aqui, eu acho. Ó, mas tem três sobrando aqui, ó. Mano, ah, já saí, relaxa. Tem mais placa aí? É hora de cobrir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Tem equipe inimiga atrás de mim, galera. Me protegem? Claro, velho. Que não, né? Ah, claro. Caralho, você tá procurado pra todo mundo. Você vai ganhar... Quem te matava ganha 3.300. Será que é boa nós ficar aqui, velho? Mano, a gente precisava comprar vant, essas coisas. Vocês sabem o que nós. É, velho. É no mercado. Tio, ó, tem aqui, ó. Vambora, vambora. Gás, 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 gás. E no passeio tem um. Corre, corre, corre. Vambora. Não tinha um cara perto da gente aqui, velho? Tinha. Mas eu acho que é o que tava em cima da casa. Que nós matou já. Vocês querem subir essa ponte pra ir no mercado? É muito exposto ali, velho. Perigoso. Não, vamos no outro mercado. Ó, os caras tá com dois de ameaça. Tava um. Vambora nesse mercado aqui, ó. Vambora, tava um ameaça. Não lembro, irmão. Tá aqui, tá aqui. Tá em cima. Tomei tiros de cima aí, velho. Coringa, meu Deus, velho. Ó, os caras tudo camperando em cima aí. Só esperando nós passar, velho. Nossa, eu já fiquei já xereca aqui, velho. Não, 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 não. Ô, os caras de cima da montanha lá. Pilantragem, velho. Relaxa, eu já tive uma brilhante ideia. Ou não? Não é tão boa assim, eu acho. Mano, nem o Henrico que sumiu. Eu nem sabia que ele já tinha morrido, velho. Mano, o Henrico que veio aqui pra mostrar um pouco da gameplay dele e simplesmente sumiu depois que ele morreu primeiro. Mano, eu nem vi ele morrendo, velho. Como é que a gente volta?